Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana, olhem só, bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja assistindo a esta videoaula ou independente se você está assistindo pela televisão ou acompanhando pelo canal da Seduc no YouTube, a ProDeseja que seja uma aula bem produtiva, bem interessante, divertida, que você consiga ir assistindo a tudo que a Fá vai explicar e vai mostrar sobre o que nós vamos conversar, você consiga utilizar nesses conteúdos, esses aprendizados na sua vida. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. Olhem só, continuando aí com a nossa temática geral, educação para a vida, a videoaula de hoje traz como título, olhem só, produção de lixo e consumismo. E aí a Pro quer chamar atenção para um detalhe bem interessante na construção aí das nossas videoaulas até então. A gente vem falando de identidade, não é? Nós falamos aí sobre alguns sentimentos, emoções, inteligência emocional, falamos sobre amizade, falamos aí sobre solidariedade, empatia e a gente observa sempre o tratar desses assuntos, a sua relação com as pessoas, a relação desses conteúdos com nós, né? Conosco aí, com o que a gente pensa, o que a gente observa, o que a gente interpreta e também a relação desses conteúdos com as pessoas que estão à nossa volta e que fazem parte dos diversos grupos sociais que nós estamos inseridos. Mas a Pro gostaria de chamar atenção para algo aí bem importante quando a gente fala de nós, fala de pessoas, fala de indivíduos, a gente precisa lembrar que esses indivíduos, esses cidadãos, não é que somos nós, estamos inseridos em um ambiente. A gente está inserido num lugar, vivemos aí numa cidade ou no meio rural ou vivemos aí num condomínio, vivemos num estado, num país, nós vivemos num mundo. E aí quando a gente observa aí da nossa janela ou quando a gente observa o que está à nossa frente, a gente percebe que nós estamos inseridos no meio ambiente. E aí estudando tudo isso em relação à educação para a vida, estudando sobre nós e sobre o outro, a gente não pode deixar de falar falar sobre o ambiente, sobre o lugar, sobre o espaço que nós fazemos parte, que nós somos um dos componentes e que estamos ali dentro das nossas ações, dentro das nossas atividades, né? Modificando e usando o que o ambiente, o que o espaço tem a nos oferecer. E aí diante dessa trajetória, né? Dessa relação tão importante, porque nós não estamos sozinhos no mundo e também existe aí o mundo, a gente vai começar a falar aí justamente de questões relacionadas aos ambientes que nós fazemos parte. E vamos começar aí falando sobre a produção de lixo e o consumismo. Será que isso tem alguma relação? Produzir lixo, consumismo, o que é que vocês acham? Já ouviram falar nesta palavra? Olhem só. Para iniciar, para trás dessa imagem, que a gente pode perceber aí que é a imagem de um lixão, né? Como popularmente é conhecido aí muitos depósitos de lixo. E muitas, né? Cidades aí não possuem um aterro sanitário, não possuem um local específico adequado para receber o lixo produzido pela cidade. E aí existem diversos lugares espalhados aí pelo mundo e também pelo nosso Brasil, os populares lixões. E a gente percebe entre as observações dessa imagem, de outra imagem que de repente você resolveu pesquisar e observar dos vários lixões que existem em nosso país, a grande quantidade de lixo, né? É algo que sempre chama a atenção. A quantidade de lixo que chega todos os dias a esses locais é uma quantidade muito grande. Porque as pessoas vêm produzindo em forma crescente, né? Uma quantidade de lixo muito grande que às vezes, por não ter também condições, né? De recebimento adequado, de tratamento adequado, acaba prejudicando em grande escala aí a vida dos outros seres vivos, do próprio ser humano e do meio ambiente, de uma forma geral. E aí pra pensar, né? E a gente observar todas essas questões relacionadas à produção do lixo e a sua relação com o consumismo, a pró inicia com os questionamentos. Vocês sabem o que é consumismo, né? Conhecem a definição, o conceito desta palavra? Por que a sociedade tem se tornado cada vez mais consumista? O que é que faz com que a sociedade queira aí, né? Ser consumista de determinado produto? Por que isso, né? Tem se tornado tão crescente, tão aparente, né? O comprar, o adquirir, o consumir. De que forma o consumismo interfere em nossa vida? E é importante a gente observar que a produção de lixo é uma das consequências relacionadas ao consumismo. Mas existem outras consequências também, consequências emocionais, psicológicas, consequências sociais relacionadas a essa ação do consumir. E a gente vai observar que isso acaba interferindo, né? Com grande preocupação na vida de muitas pessoas. E aí, pra saber, né? A pró, como é de costume, foi em busca do significado da palavra consumismo. Pra gente já começar aí, ó, a absorver todo esse conceito e entender de que forma essa palavra, ela está presente nas nossas atividades cotidianas. Olhem só. Consumismo. O que é que significa? O que é que vocês conseguem entender quando a pró traz essa definição para a palavra consumismo? A gente percebe que consumismo está relacionado ao ato de consumir, de comprar, de adquirir, não é? Produtos. Mas quando a gente fala consumismo, é importante a gente lembrar que não estamos falando do simples comprar. Estamos falando de comprar muitas vezes o que não precisa. Ou comprar numa quantidade além daquilo que é necessário. Essa definição aí traz algumas palavras que são interessantes a gente observar. Quando fala aí em aquisição, não é? Em crescente propensão de consumo, a gente está falando que o consumismo tem se tornado cada vez mais presente na vida das pessoas. E que muitas vezes, essa presença constante e crescente do consumismo tem sido influenciada pelas mídias, né? Pelos comerciais, pelas propagandas que estão ali o tempo todo incentivando as pessoas a comprarem. E aí, de que forma elas compram? Elas não compram apenas aquilo que precisa ou compra numa quantidade pequena. Às vezes, compra coisas supérfluas. Ou seja, coisas que nem tem necessidade de comprar. E aí, acabam contribuindo com diversos problemas e dificuldades em sua vida e também na vida dos outros seres que estão à sua volta, né? Prejudicando, inclusive, o próprio meio ambiente. E aí, quais são as consequências desse consumismo, né? De comprar sem freio, de comprar sem observar a real necessidade. Como a Pró falou, existem aí diversos problemas trazidos por essa ação. E um desses problemas é esse aqui, ó. As pessoas, devido ao sistema que vive, onde o importante é o que você tem e não o que você é, tendem a desenvolver distúrbios caracterizados pela compulsão em comprar coisas desnecessárias que talvez não usarão. Olha só que problema, não é? O consumismo e o incentivo, né? A comprar, 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 trazido aí pelas coisas que acontecem, pelo que a pessoa visualiza, pelo que assiste, né? Pelo que observa nas redes sociais. Pode trazer problemas emocionais, onde a pessoa começa a comprar sem nem perceber que está comprando. A comprar sem ter controle do que está fazendo. Porque a gente observa uma grande valorização daquilo que você tem. Quem tem mais é melhor, quem tem mais é mais bonito, quem tem mais aí, não é? Está aí atento ao que está acontecendo. E aí, muitas vezes, aquele que não compra tanto, aquele que compra só o que precisa, é visto com um olhar negativo. E aí é importante a gente perceber, né? Quando isso é um problema sério. Olha só o que é que o consumismo também pode trazer de consequência ruim para a nossa vida. O consumismo também causa consequências à sociedade, né? De uma forma geral, já que ele contribui para o processo de degradação das relações sociais. Há para o tempo todo aqui nas aulas anteriores, falando da importância em nos relacionarmos bem com o outro. E você sabe que o consumismo pode atrapalhar essa relação? De que forma? Muitas vezes, nós excluímos pessoas, lembra aí do preconceito, da discriminação? Pois sim. Isso também acontece quando a gente observa aí características diferentes da nossa em relação ao que a pessoa tem, não é? Então, quando nós julgamos alguém, julgamos uma pessoa pelo simples fato de ela não possuir determinado objeto, não é? Ou não está aí com a roupa da moda, com o sapato que todo mundo está usando, com o cabelo que todo mundo tem. A gente acaba aí, não é? Trazendo problemas, sendo aí discriminatórios, sendo preconceituosos, por conta de algo que é comprado, por conta de algo que está ligado ao consumo. Então, é bem importante a gente perceber, não é? Que as nossas relações com o outro precisam estar longe aí, ó, do que a pessoa tem, não é? Elas não devem ser reconhecidas e valorizadas por isso. E aí a gente falou das relações sociais, né? De problemas emocionais trazidos pelo consumismo, mas tem uma consequência aí muito importante a ser observada dentro da ação do consumir, do comprar sem noção, comprar sem observação e preocupação, né? Porém, aí, ó, de todas as consequências do consumismo, a mais grave está relacionada aí com o meio ambiente. Porque as outras questões, as outras consequências, né? Muitas vezes partem de questões individuais, né? Daquela pessoa que gosta de comprar, daquela pessoa que discrimina. Mas quando a gente fala em meio ambiente, a gente está falando em algo que afeta todo mundo, não é? Como é que vocês acham que é possível o planeta suportar um sistema em que a lei, né? Que é determinada, a lei vigente é use, descarte, compre sempre o novo, né? Como se aquilo que a gente compra, aquilo que a gente adquire, a gente vai usar e depois jogar fora. Então é bem importante a gente observar que o consumismo, né? O consumismo é desenfreado, o consumismo é inconsequente, tem uma relação muito forte com a produção de lixo. E a gente percebe que quanto mais se é consumista, mais o lixo se produz. E quando nós pensamos em lixo, a gente pensa aí em um problema ambiental. Para completar e entender um pouquinho de que forma aí o meio ambiente sofre com o consumismo desenfreado, a gente vai fazer a leitura, ó, de uma reportagem, não é? Trazida aí, ó, nesse site disponível, nesse endereço eletrônico que a Procolocou. A reportagem aí foi publicada em 2020, atualizada em 2020, tem como título Plástico mata 100 mil animais marinhos todos os anos. A prova é fazer a leitura e você pode acompanhar comigo, certo? Estimativas dão conta de que 100 mil animais marinhos morrem todos os anos em decorrência da contaminação de plástico nos oceanos. Segundo pesquisa da Universidade de Queensland, na Austrália, mais da metade das tartarugas do mundo já ingeriram plástico. Cerca de 8 milhões de toneladas de produtos do produto são despejadas nos oceanos anualmente. Segundo estudo de pesquisadores da Universidade da Geórgia, o equivalente ao despejo nos mares do conteúdo de um caminhão de lixo por minuto. Segundo projeções, se o processo de contaminação dos oceanos por resíduos sólidos continuar a ser executado como atualmente, em 2050 haverá mais lixo do que peixes nos mares de todo o mundo. As informações são do portal Folha de São Paulo. As razões para tanto plástico chegar aos oceanos são a má gestão de resíduos sólidos pelos indivíduos e pelos governos e os baixos índices de eficiência, aplicabilidade e abrangência da reciclagem. Então, o que a gente pode observar em relação ao texto, que foi lindo? Qual é o assunto do texto? O assunto do texto aborda a produção de lixo, de forma que esse lixo chega aos oceanos, prejudicando a vida de muitos animais marinhos. E aí, a Pró traz essa pergunta para a gente pensar um pouquinho. Como descartar os resíduos corretamente? Será que é jogando nos oceanos? Será que existem outras possibilidades desses resíduos, né? Produzidos aí pelo consumo, né? Pelo modo de vida atual das pessoas. Serem aí, terem um destino diferente, que não o meio ambiente, trazendo aí tantos prejuízos para os outros animais e para nós mesmos. Você acha importante pensar na preservação do ambiente? Claro que sim, não é? Quando a gente pensa em preservação do ambiente, a gente pensa em nossa própria preservação. A gente é um componente do ambiente. A gente não pode observar o ambiente simplesmente como a floresta, como o oceano, não é? A gente pode pensar o ambiente como tudo que está à nossa volta. E nós somos integrantes, nós somos um componente do ambiente. Então, se o ambiente está mal, a gente também tem prejuízos. E aí, observando e fazendo a relação do consumismo com todos os prejuízos, principalmente com a produção de lixo, trazido por essa questão, a gente vai assistir agora uma animação bem interessante, tá bom? Que se chama Consumismo, Obsolência Programada. Então, olha só, de olho no vídeo. e aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?